Boa tarde, tudo bom? Pessoal, um prazer enorme poder hoje estar participando desse congresso. Alex, obrigado pelo convite e eu espero honrá-lo com bastante informação e bastante conhecimento para todos vocês. Bom, como o Alex falou, eu sou Marcelo Altona, tenho 41 anos, eu sou branco, tenho cabelos curtos e castanhos, os olhos pequenos e castanhos, o nariz grande, a boca com um sorriso largo, o rosto oval, eu estou vestindo uma camisa social azul clara e uma calça azul escura com sapatos. Vamos, então, avançando um pouquinho. Um pouquinho, falar sobre envelhecimento e inclusão é um tema um tanto quanto complexo, acho que especialmente pela heterogeneidade do envelhecimento. Aqui eu mostro um pouco nesse slide, existem cinco logos sobre a minha atuação profissional, que o Alex já falou um pouco. Eu me formei na Santa Casa, sou médico geriatra do serviço de geriatra do Hospital das Clínicas, eu sou médico do Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu concentro a minha prática privada, e sou médico voluntário na Apoi, que é a Associação de Profissionalização e Integração de Pacientes com Deficiência Intelectual, e também sou médico do Projeto Serendipidade, onde eu coordeno a Frente de Envelhecimento. Hoje, para mim, seria muito difícil se eu usasse termos técnicos para falar a respeito do envelhecimento. Então, eu resolvi usar um pouco, diante de tantos experts, de tantas pessoas que estão há tantos anos trabalhando no assunto, e eu me considerando um novato, eu preferi usar um pouco a minha visão de medicina, que há 20 anos eu tenho, e que eu acho que ela é muito importante e ela é fundamental no processo de envelhecimento, especialmente das pessoas com deficiência intelectual. Então, eu resolvi falar hoje sobre a prática da medicina humanizada como um estímulo ao empoderamento e à inclusão dos nossos pacientes. E, muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas, Marcelo, quando que eu devo levar o meu filho, o meu parente, para o consultório, entendendo que ele está envelhecendo? A Sociedade Brasileira de Geriatria entende que a pessoa com deficiência intelectual que está em processo de envelhecimento, ao redor dos 45 anos, a gente já vê a maior parte dessas características de envelhecimento. Mas a gente sabe que, na prática, esse processo começa muito antes. Eu defendo que, por volta dos 30 anos, a gente já tem um bom motivo para fazer esse acompanhamento próximo, especialmente porque o nosso objetivo, ali na frente, vai ser, de alguma forma, promover um envelhecimento saudável. Então, não faz sentido a gente começar a pensar nisso depois que as pessoas já estão no processo de envelhecimento. O ideal é que, quanto antes a gente pense sobre isso, e quanto mais a gente consiga fazer um contínuo de cuidado da infância, enfim, da adolescência, eu entre nessa fase adulta já olhando para o processo de envelhecimento. Mas aí os pais falam, mas você não tem medo de tirar um pouco a vida adulta, a preocupação com a vida adulta, da juventude, para que elas pensem no envelhecimento? E a minha resposta é justamente essa. Eu acho que, quanto antes a gente começar, melhor vai ser o nosso resultado. É assim que a gente pensa na geriatria, independente se a gente está falando da pessoa com algum processo de deficiência, mas que, sem dúvida nenhuma, está em um processo de envelhecimento. E aí, para intermediar um pouco todo esse assunto, eu gosto de usar essa referência minha. Quando eu estava no ensino médio, na minha época colegial, as turmas eram divididas em exatas, humanas e biológicas. Como se isso fosse uma superespecialização, uma ideia para que as pessoas passassem no vestibular e que elas aprendessem melhor aquela informação, naquele conteúdo, para ter esse sucesso no vestibular. E eu vejo isso como um problema. Especialmente, porque, vamos dar um exemplo simples, você pega um engenheiro que não tem nenhuma habilidade com pessoas, ele não vai ser um profissional completo. Se a gente pega um psicólogo, por exemplo, que não tem nenhuma habilidade com contas, com matemática, ele também vai ter algum tipo de dificuldade, por exemplo, para gerenciar as contas do seu consultório. E, assim, eu penso também com o médico. O médico, que muitas vezes está preocupado, com grandes motivos para isso, preocupado com conhecimento científico e técnico, então, aprender a prescrever, a medicar, a examinar, um médico que não consegue olhar na sociedade e entender o benefício da inclusão, o benefício que a inclusão pode trazer, ou o benefício que as pessoas vão ter, se a gente observar a sociedade como um todo, olhar para a questão biológica, mas também psíquica e social, na minha opinião, esse médico vai crescer com uma deficiência. Ele vai acabar não tendo um olhar que ele deveria para essas questões. Então, eu, e aí você vai me perguntar, mas, Marcelo, é você que está falando que essa medicina, com o olhar social, com o olhar mais humano, é uma medicina privilegiada ou melhor de ser executável? Não. A gente olhar, George Angel, em 1977, já publicou, na Science, que é uma das maiores revistas de ciências que a gente tem, com mais alto impacto, ele publicou a necessidade de um novo modelo médico centrado no paciente. Naquele momento, existia um modelo centrado na doença, muito claro, ou seja, o que era bom, por um lado, porque isso permitiu que a hiperspecialização da medicina trouxesse todos os ganhos que a gente tem hoje, com relação a avanços de diagnóstico e de cura, mas, por outro lado, a gente deixava a desejar em relação à pessoa, a medicina centrada na pessoa, a medicina com o modelo biopsicosocial. Então, isso não foi falado por mim, isso já há muitos anos já é algo que a gente percebeu, a necessidade, e que, de alguma forma, isso também é a base para a medicina geriátrica. Poder olhar o paciente como um todo, poder enxergar nas arestas, entre as especialidades, as reais demandas do paciente, e unir todo esse processo, é, sem dúvida nenhuma, uma das funções do geriátrico. E aí, falando um pouco mais especificamente do conceito da medicina humanizada. A medicina humanizada, ela tem essa ideia do foco no paciente. A gente tem que saber escutá-lo, ter empatia, atenção para esse paciente, mas, ao mesmo tempo, individualizá-lo. Ou seja, especialmente quando se trata do envelhecimento na pessoa com deficiência intelectual, a gente precisa ver o indivíduo antes da sua condição. A gente precisa se colocar no lugar do paciente. Tendo essa empatia, despir os profissionais envolvidos no cuidado dos preconceitos, isso vai fazer com que a gente melhore o cuidado desses pacientes, e, com certeza, especialmente na deficiência intelectual, a gente vai melhorar e muito a qualidade de vida dessas pessoas. E não deve haver nenhum tipo de avanço, de problema com relação ao avanço tecnológico. A gente pode perfeitamente fazer uma medicina humanizada, utilizando tudo aquilo que a gente tem de novidades, o tempo todo, em relação a novos tratamentos e novas medidas. Eu vou dar alguns exemplos, na minha prática, de onde eu entendo que a medicina humanizada pode fazer toda a diferença. Por exemplo, no momento de dar a notícia de síndrome de Down para um pai, para os pais que acabaram de ter o filho. Se você tem uma pessoa preparada, se você tem uma pessoa que conhece a síndrome de Down, que compreende que a síndrome de Down, hoje, é uma condição diferente do que ela era há 100 anos atrás, que as pessoas hoje vivem mais de 60 anos, normalmente, com síndrome de Down, e que antigamente isso não acontecia. Se você tem esse tipo de empatia, se você consegue olhar, ter esse olhar diferenciado, você muda completamente o foco. Você ressignifica para aqueles pais que estão recebendo aquela informação, uma informação que poderia ser motivo de tristeza ou de, eventualmente, até luto. Quando você não salva vidas. Enfim. Então, eu acho que esse é um dos momentos. E a gente não é preparado na faculdade para isso. A gente não aprende a dar notícias como essa. A gente sabe que o nascimento de uma criança com síndrome de Down acontece em 1 para 700. Mas, para todo aluno ter essa oportunidade, é difícil. Então, a gente tem que ter esse olhar. Isso tem que ser incluído na formação dos médicos para que a gente possa fazer essa diferença num momento como esse. Aqui, de novo, eu volto a reforçar, como a geriatria, no meu dia a dia, eu tenho essa capacidade. Eu recebo pessoas que têm acompanhamentos médicos múltiplos e que, às vezes, coisas simples não são percebidas, porque você adentra tanto na especialidade que, às vezes, algo que é mais superficial, não superficial de simples, mas superficial de mais fácil de ser reconhecido, acaba não sendo por diversas limitações. E um outro exemplo que eu gosto de dar, não sei se vocês já viram, o documentário Crip Camp, que fala sobre empoderamento e inclusão na década de 70 nos Estados Unidos. Lá, uma senhora, que na época não era senhora, dá um exemplo de quando ela era jovem, ela tem paralisia cerebral, de como ela, enquanto jovem, ela deu entrada num pronto-socorro e, ao dar entrada num pronto-socorro com um quadro de dor abdominal, ela foi operada para retirada do apêndice. Mas, na verdade, ela tinha uma doença sexualmente transmissível que estava gênera aquela dor abdominal, que é a gonorreia. Então, aquele médico não foi capaz de compreender que uma pessoa que tinha paralisia cerebral poderia ter relação sexual. Então, isso é um exemplo clássico para mim de como o desconhecimento pode levar a uma prática e do quanto é importante o profissional reconhecer a realidade de todo o seu público, enfim, especialmente das pessoas com deficiência, obviamente, para trazer todos os benefícios para o cuidado dela. Como começou a minha história? Há dois anos atrás, eu recebi uma ligação do projeto Serendipidade, que ele entendia que, naquele momento, no seu início, a gente precisava ter uma lupa, a gente precisava ter um olhar mais aprofundado para o processo do envelhecimento, justamente por todas essas mudanças que, especialmente, a gente via nos pacientes com deficiência intelectual e, obviamente, que esse foi o momento no qual eu entrei e comecei a me envolver e estudar mais o assunto, apesar de, obviamente, já ter tido contato com a deficiência intelectual, com as pessoas com deficiência intelectual. E aí começou um processo intenso na APOI, no qual eu comecei a coordenar um ambulatório de 60, aproximadamente 60 pessoas que estavam em fase de envelhecimento, aproximadamente 35 anos, e eu tive a ajuda até do laboratório Gelfond, que, nesse momento, ofereceu para a gente laboratórios, exames laboratoriais, e eu entendia que aquilo, naquele momento, ia ser fundamental para eu poder dar um bom cuidado para aqueles pacientes. E aí, quero descrever essa lâmina, porque eu acho importante, eu tenho, de um lado, um médico segurando um estetoscópio, e, do outro, eu tenho uma pessoa pulando entre dois penhascos com o sol atrás, no pôr do sol. Qual foi a minha surpresa? Ao adentrar nesse mundo e observar essas pessoas, que tinham, em média, 35 anos, eu percebia que muitas delas acabaram sendo privadas de uma experiência mais inclusiva, de ter frequentado a escola, de, eventualmente, fazer uma atividade física, por vários motivos, acho que por um motivo do desconhecimento da época, às vezes, por uma desinformação dos pais, que privavam essas pessoas dessa exposição. E aí, quando eu chamava essas pessoas para o meu consultório, com um estetoscópio na mão, e eu perguntava para elas o que elas sentiam, eu dificilmente ouvia queixas com relação à questão física. Eu quase não usei o laboratório Gelfand. Elas não precisavam, quase, de médico. Eu me questionei muito com relação a isso. Quando eu perguntava para elas o que elas sentiam, elas me falavam o que elas queriam. E elas queriam ser empoderadas. Na verdade, elas queriam ser mais incluídas. Elas queriam poder participar mais de forma ativa da vida da família delas. Elas queriam participar, inclusive, do ponto de vista financeiro. Elas entendiam a necessidade deles participarem de forma financeira também, contribuindo financeiramente para a família. Eles falavam que queriam ser os protagonistas da própria vida. E isso, para mim, teve um grande impacto. Porque eu pensei, bom, se como médico eu não posso ajudar tanto, então, como que eu posso ajudar? E foi aí que a gente se debruçou, apesar de uma experiência prévia, como eu falei para vocês, a gente se debruçou a várias mãos, de uma forma que a gente pudesse entender, junto ao projeto Serendipidade, junto ao apoio, quais eram aquelas demandas. e, paralelamente, a gente foi se aprimorar no conhecimento com relação às pessoas com deficiência intelectual. E aí, foi um rico processo de aprendizado, porque a gente começa a perceber que, na verdade, a gente tem poucas informações na literatura médica brasileira com relação a isso. É algo que está crescendo, mas não é ainda uma realidade. E as maiores referências que a gente tem são referências internacionais, como, por exemplo, do Brian Chicoine, em Chicago, que acompanha uma corte de muitos pacientes com síndrome de Down, que estão na idade adulta e em processo de envelhecimento. Adoraria ir para Chicago viver essa experiência, ainda é um plano, mas, infelizmente, a pandemia prejudicou um pouco esse processo, mas a gente não pode esperar. A partir do momento que a gente é picado por esse bichinho e a gente entende a necessidade do nosso envolvimento para o paciente, com a pessoa com deficiência intelectual, a gente juntou um grupo de pessoas interessadas, de geriatras e profissionais da área da saúde interessados no assunto e fundou, junto à Sociedade Brasileira de Geriatria, um grupo que pudesse aprimorar o conhecimento na deficiência intelectual, especialmente no envelhecimento da deficiência intelectual, inclusive da síndrome de Down. E isso foi muito rico, porque ter essa capacidade de pluralizar o conhecimento médico através dessa oportunidade, sem dúvida nenhuma, trouxe um ganho gigantesco. E, sem dúvida nenhuma, vai trazer um ganho gigantesco também para as pessoas que são assistidas por esses profissionais. E aí, qual é a importância da gente extrapolar esse conhecimento médico para fora do consultório, tentando justamente trazer essas informações e fazê-las mais presentes na realidade médica do Brasil? E não se trata de ignorar avanços tecnológicos, não se trata de tratar as pessoas com bate-papo ou com sorriso. A gente quer usar a tecnologia, mas a gente também precisa entender que, para aquelas pessoas, para aqueles médicos que estão em formação, saber a respeito do que acontece no meio e com as pessoas com deficiência é extremamente importante para a formação médica deles, não só o conteúdo que eles aprendem na faculdade. O meio, a soma de estímulos, a vivência que essas pessoas com deficiência adquirem, essa coexistência inclusiva que a gente acredita, traz ganhos gigantescos para essas pessoas. E é importantíssimo que a gente tenha esse olhar, afinal de contas, se a gente não fizer isso, a gente vai estar perdendo a oportunidade de cuidar da melhor forma do envelhecimento dessas pessoas. E aí eu junto algumas informações que a literatura médica me informa com relação ao envelhecimento em geral, como, por exemplo, os pilares da medicina do estilo de vida. A gente sabe, e foi dito hoje aqui, muitas vezes, pelos profissionais que já deram aula, deram a mentoria. O sono é essencial no processo de envelhecimento com qualidade, um bom sono, um bom exercício, fazer atividade física, a dieta, o manejo do estresse, a socialização. E isso eu não estou falando das pessoas com deficiência intelectual, mas também se aplica a elas, porque isso são estudos feitos em pessoas típicas. Isso, sem dúvida nenhuma, tem o poder de melhorar a vida das pessoas, de prevenir doenças, e de proporcionar um envelhecimento saudável. Afinal de contas, a gente sabe, não é à toa, a gente sabe que genética não é destino. A gente sabe que, se essas pessoas forem estimuladas, se elas tiverem todos os estímulos adequados, a gente vai poder não só ter uma vida mais plena e praticar esse, e ver elas praticarem esse processo de empoderamento e de inclusão, mas, ao mesmo tempo, a gente vai poder fazê-las viverem mais e melhor. Disso a gente não tem dúvidas. E aí, como trilhar esse caminho? Ou seja, como continuar e como estimular isso, esse crescimento de todos os lados? Pluralizar o conhecimento e o atendimento, levar esse conhecimento do meio ambiente para as escolas médicas, para as residências médicas, mostrar isso para os alunos que um dia vão ser médicos. Isso é essencial. Um médico precisa saber que uma criança matriculada com deficiência intelectual, matriculada em uma escola regular, que isso traz benefício para aquela criança, mas para aquelas pessoas que estão envolvidas naquele processo. Essa diferença é fundamental na vida dessas pessoas, especialmente na pessoa com deficiência. O médico precisa sair da sua zona de conforto. Ele precisa frequentar um pouco essas entidades, como o Instituto Jô Clemente, como a Turma do Giló, a JR Paradesporto, a Fundação Dorina Noil, a ACD, apoio, serendipidade, a Didi, a Dery. Eu podia ficar aqui dois anos falando de todas essas entidades. Os médicos precisam se aproximar disso, precisam entender o que está acontecendo à sua volta, precisam entender o meio ambiente, porque essa medicina mais humanizada pode fazer a grande diferença na formação dos médicos, mas especialmente na vida dessas pessoas. E aí, eu deixo uma frase final, que eu acho importante, que é quebrar as barreiras do mundo médico através do próprio exercício de superar os preconceitos é fundamental para a gente evoluir nessa caminhada. Superobrigado pelo convite. Foi ótimo, Alex. Obrigado. Obrigado.